E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Que Deus venha abençoar o dia de vocês grandiosamente. Hoje vamos fazer um vídeo aqui no Rio das Almas. É, né? Olha isso. Aqui é bem bonito. Aqui é bacana. Aqui nessa área aqui é a segunda vez que eu venho. Não lembrava aqui não. Aqui eu já frequentei bastante. Aqui há uns tempos atrás. Mas tem bastante tempo. Eu vim aqui mais a família tomar banho aqui. Mas o poço aqui diminuiu bastante o poço. O tempo vai passando, né? Só. É, aqui é uma área bem ampla também, né? Aqui é. Aqui é uma área bem frequentada pelo povo. Da cidade mesmo também. É legal, cara. Lembrava aqui nem a pau. Ser bacana, vou tomar banho. Vamos relaxar legal aqui. É. Essa areiazinha aqui. Esqueça brincar também. É bem ambiente familiar mesmo, né? Trazer a família. A água baixou, mas ao redor aqui não mudou nada, né? Não. Não mudou nada. Só os poços que tinha aqui que diminuiu, né? Diminuiu bastante o tamanho deles. Fazia coisa faz quantos anos, meu irmão, que você veio pra casa? Você tem ideia? Tem uns... Eu tomei banho aqui a última vez, tem uns 11 anos. 11 anos, é. Eu vim pra uma família, depois não tem um jeito mais lindo, né? É. Cheio de pedra. Ali que deve ser bom, né? Aquela espuma ali, botar as costas. É isso, era bom. Massagear as costas? É uma massagem natural. Era bacana. Acho bom colocar as costas. E sempre tem um lugarzinho pra você sentar, né? Isso. A CIDADE NO BRASIL Você mandava ali ou os dois só iam? Todos lá. Todos os dois. E o irmão do senhor também? Não. A que vinha aqui mais era eu, mas a esposa e minha filha. Ah, sim. É muito legal, hein? Se o solzinho estiver se raiando pelo menos, né? Se o solzinho estiver se quente, né? Não, tem vontade de pular, mas... Marica! Gelado! Se ele sentar, agora que vai. Caramba! Está muito gelado. Não dá pra animar, não, né? Só a gente vê aquelas curvinhas ali, né? Dá até uma rodadinha, né? Dá. Está muito frio hoje, não dá, não. Está aí do vídeo, né? Está bacana aqui, viu? A água subia mais pra cima então dessa pedra aí, né? Quando sovinha, né? Tem mais água, né? Tem que voltar bem menos. Secou bastante, né? Tem, né? Nossa areazinha aqui, criança se diverte. Isso. Está com pouca água, mas é bacana aqui ainda, né? É, pouca água, mas é bacana. É legal. Essas coisas que você fica bem tranquilo, relaxando. Cheio de pedra legal. Olha só. Vamos ver o que está aqui, né? Para mim, a atração principal é a hidromassagem lá. Ah,ấtベ tempo que era fácil, né? Não, acho como ele tratou, né? Acho lindo. Ó. Vou pegar essas intenções. O Brasil é calmo, bem tranquilo Melhor você molhar o pezinho e refletir sobre a vida É Agora a água está limpa, né? Só tem vidas sem chover Vamos encerrar por aqui Esperamos que a gente se encontre no próximo vídeo Até lá Valeu! Tchau Tchau